Olha, o Hospital João Alves Filho está avançando no processo de imunização dos funcionários. Hoje foi iniciada uma nova etapa de vacinação contra a Covid-19. No total, 4.500 servidores devem receber a dose. Após receber a primeira dose da vacina, a enfermeira Andresa fez até pose para foto. Para quem já teve a doença duas vezes, a sensação é de alívio. Tem uma conquista muito grande para toda a população, principalmente para nós, profissionais de saúde, que a gente está na linha de frente, trabalhando, e com muito medo, assim, todo mundo no início teve muito medo, teve muita angústia, medo de passar para os familiares, medo de contrair, medo de... A gente perdeu colegas, inclusive, aqui do Uzi também. Então, assim, é uma emoção indescritível. Nessa etapa, 1.800 servidores do Hospital João Alves serão imunizados com a vacina AstraZeneca. Nesta quinta e sexta-feira, serão vacinados funcionários que atuam em 27 setores. Entre eles, ambulatório da oncologia, centro cirúrgico, laboratório, além dos internamentos clínico e cirúrgico. Houve um planejamento para evitar aglomerações. Então, a gente organizou os profissionais assistencialistas, né, que estão faltando, numa lista em ordem alfabética de A a Z, onde hoje vai ser vacinado de A a J e amanhã de K a Z. Cristiane também já contraiu o vírus duas vezes. Com a primeira dose da vacina garantida, se diz mais fortalecida para atuar na linha de frente. Para quem já teve duas vezes Covid, é uma sensação maravilhosa. Estava esperando muito por esse momento, porque não tomei, porque estava contaminada. Mas graças a Deus estou bem e agora estou com sensação de alívio. A técnica de enfermagem Maria, auxiliadora, trabalha no Hospital João Alves há 32 anos e também foi uma das contempladas. Agora vive a expectativa da segunda dose em 90 dias. Emocionada, faz um apelo à população. Conscientizar a população que use a máscara, use o equipamento higiênico, lave as mãos, use o álcool gel e o distanciamento. Que a saúde é muito importante para todos nós. E quando chegar a vacina, use a vacina. Não deixe de vacinar. Vacina, sim. A vacinação continua na semana que vem. Desta vez, com os funcionários de mais 11 setores do hospital. Entre eles, o administrativo, o de higienização, além dos servidores da recepção. Na primeira etapa, 2.025 servidores foram vacinados. Ao todo, cerca de 4.500 devem ser imunizados. A gente está vacinando de acordo com as categorias. A primeira vai ser assistencial, que é conforme o Ministério Público liberou. Quando acabar a fase dos assistenciais, a gente vai liberar para as outras categorias do hospital.